Os rios são poluídos por causa do, principalmente, do lançamento dos esgotos domésticos, dos esgotos sanitários. Mas também naquela época havia muita poluição por conta das indústrias, né? Como não havia legislação, não havia nenhum órgão fiscalizador, não havia estatais, não havia uma Sabesp, mas havia as prefeituras, os departamentos autônomos de água e esgoto também não faziam. Então, se eles não fazem, eu também não vou fazer, né? E a legislação que havia ainda era a legislação do Código de Águia, de 1934, né? Que ainda remontava os tempos das ordenações do reino, né? Eram as legislações que nós importamos de Portugal, legislações até muito curiosas, né? Por exemplo, tinha uma legislação das ordenações do reino lá na Prefeitura de Sorocaba que exigia que as rodas das carroças deveriam ser perfeitamente redondas para evitar o barulho, a incomodidade decorrente do barulho de rodas que não eram perfeitamente redondas. O Código de Águas, ele era muito ligado à indústria elétrica, né? Foi feita sob encomenda da indústria elétrica e ainda havia rios da esfera estadual, federal e municipal. Hoje, por exemplo, não existem mais rios municipais, né? Pela Constituição de 88, só os rios federais e estaduais. Então, isso tudo foi uma evolução a partir da década de 70 com o início da legislação, da regulamentação, né? Para que as indústrias e também as municipalidades pensassem fazer tratamento de seus rejeitos.